Música Oi gurias e gurias, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma maquiagem para noiva, casamento, mas também pode ser usada para uma festa, para um outro evento, que seja assim mais à noite, porque ela é um pouquinho mais pesada. E não se esquece de se inscrever aqui no canal e me ajudar a chegar aos 400 inscritos e eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem me acompanhando e se inscrevendo aqui no meu canal, que vocês estão me ajudando muito. Não reparem no meu cabelo, porque ele está muito feio, eu estou sem a minha chapinha porque minha mãe saiu e levou junto, então eu fiz esse coque aqui meio louco. Não ficou bonito, não está bonito o meu cabelo assim. Mas enfim, o que eu quero é passar mesmo essa maquiagem para vocês. Vem comigo assistir passo a passo. Eu já comecei, eu já apliquei esse corretivo para usar como fixador de sombras, mas quem tiver um fixador pode usar o primer, tanto faz. Enfim, vou começar aplicando uma sombra marrom dessa paletinha da Jasmine, que é a minha grudinha. Esse marrom aqui. Fazendo movimentos circulares, passando em todo o meu côncavo, sempre pegando na pontinha do pincel, do cabo de pincel. Eu colei esse micropore para nos ajudar. Agora eu venho com esse marrom mais escuro, também dessa paletinha, e vou aplicar da mesma forma, pegando sempre na ponta do pincel. Esfuma, 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 esfuma. Agora eu vou vir com esse pincel da Macrylan também, de esfumar, só que ele é da linha Madeira. E vou vir com o preto da paletinha da Jasmine também. Pode carregar um pouquinho e aplica aqui no canto. Pode trazer para todo o côncavo, concentrando mais aqui na parte externa. E agora eu venho de novo com o pincel fofão. E segura na mão de Deus e esfuma. Foi isso, foi isso, foi isso. Isso tá descolando, mas não tem jeito. Vai, momento, vai, vem, vai, vem. Após eu fazer isso, eu vou vir com esse pincel de corretivo. Pincel da Macrylan. Meus pincéis, na maioria, são da Macrylan, porque assim, além de baratos, eles são uma qualidade excelente. Recomendo. Agora vamos marcar aqui o nosso côncavo, fazendo um semi-cut crease. A nossa pálpebra móvel, nós vamos marcar. Quando chegar aqui, no finalzinho, vem com o dedo e esfuma com o próprio dedo. Pode passar um pouquinho do pincel também. Pode passar um pouquinho do pincel também. Uma com o dedo, esse preto. Vou dar um pouquinho mais preto aqui pra... Agora eu vou vir com a paletinha 3D da NUT, nossa queridinha. E vou tá usando esse branquinho aqui, que ele é tipo um prato. Acho que não vai focar não, gente. Essa câmera aí não foca muito. Mas é o que temos pra hoje. E vou vir com o pincel de aplicar sombra também da Macrylan. E vou aplicar essa sombra, dando batinhas. Vou passar um pouquinho mais de preto ali no cantinho que eu dei uma passada. Me passei. Aí aqui você pode vir com o dedo. E puxar esse preto pra dentro. Pra ele não ficar assim. Terminou a memória. Tive que trocada aqui de memória. Mas nem tudo está perdido. Aqui é o que eu finalizei. Que foi esfumando um pouquinho mais. Ficando um pouquinho mais de preto. Agora eu vim com um delineador em caneta da Mary Kay. Da Mary Kay, Mary Kay, sei lá. E vou aplicá-lo. Vamos fazer o delineado. Vai ser um delineado mais fino. Assim. É um delineado simples, não vai ser de gatinho. Agora eu vim com um delineador líquido também da Revital. Vou passar um pouquinho em cima pra ficar um pouquinho mais preto. agora eu vou aplicar o iluminador na parte da sobrancelha, que eu vou usar esse aqui, como sempre. Da Vult. Da paletinha 3D da Vult. O ponto alto da sobrancelha, que é nessa área aqui. Tu vem e aplica o iluminador. Pode ser um iluminador ou pode ser uma sombra cintilante, mais clarinha, que serve como iluminador também. Pode puxar um pouquinho pra cá. Um pincel mais firme. Aplica. E agora, esfuma. Pra não ficar nada na cara. Ó. Deu uma leve esfumada. E pronto. Só que agora nós vamos ter que passar um lápis na linha d'água. Esse lápis branco. Pra abrir o olhar da Jasmine. Isso na linha d'água. A linha d'água, pra quem não sabe, é essa parte bem interna mesmo. E agora, abaixo, nós vamos passar o delineador. Uma caneta. Ela vai ficar muito simples. Porque ele é fino. Então vai facilitar. Pra passar a mesma sombra preta que eu usei antes aqui no olho. Eu vou usar com esse pincel chanfrado da Darius. Abaixo da linha d'água. Pra carimbar. E pra ficar mais preto, dar uma esfumada. Da linha d'água. Da linha d'água. Vamos aplicar a máscara de cílios. Bastante. Eu não vou usar cílios postiços porque eu não tenho mais terminando os cílios. Mas eu vou passar bastante máscara. A máscara de cílios já foi aplicada. Até se alguém quiser saber um pouco mais como eu aplicar a máscara de cílios. Como deixar os cílios maiores. Deixem um comentário aqui abaixo que eu vou estar fazendo. E agora vamos puxar aqui a microfone. Cílios. E está finalizada. Pra finalizar um pouquinho melhor nós vamos vir com o pincel de corretiva. E vamos deixar mais rotinho do que antes tava soltando. Pra tirar os resíduos a gente vem com o pincel. E faz assim. Se não tem vassourinha faz com o outro mesmo. Que no caso eu não tenho ainda. A minha pele já tava pronta. O batom que eu usei foi esse aqui da DL Matte. Liquid Matte. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gostar clica no Good Stay. Não deixe de te inscrever aqui no meu canal. Que nós estamos indo rumo a 400 inscritos. Então espero que vocês possam me ajudar. Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Ideias para próximos vídeos. Para que eu possa gravar e ajudar vocês também. Então era isso. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.